E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil. E hoje eu vou falar sobre um tema que me perguntam muito diariamente, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, mas principalmente lá no Insta. E se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui na tela e também no link aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que eu crio lá. Bom, o tema é o seguinte. Memória do iPhone versus memória do iCloud. Cara, é impressionante como esse tema ainda gera muita confusão na galera, como as pessoas se confundem muito sobre isso, não entendem, tem muitas dúvidas, me perguntam o tempo inteiro. Então, eu decidi fazer esse vídeo justamente para explicar isso. Qual a diferença entre essas duas memórias, que nesse vídeo eu vou me referir como armazenamento, que é o termo correto, tá? Então, armazenamento do iPhone versus armazenamento do iCloud, tá? Qual é a diferença dos dois? Como funciona? E claro, vou mostrar também na prática. Como você pode ver como é que está o armazenamento do seu iPhone e o armazenamento do seu iCloud, e também como fazer upgrade, como aumentar o espaço. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Então, fica ligado que eu tenho certeza que você vai gostar e você vai ser desse vídeo sem nenhuma dúvida sobre armazenamento do iPhone e do iCloud. Vamos lá. Bom, uma das principais causas de toda essa confusão do armazenamento do iPhone versus o armazenamento do iCloud é justamente por causa dessas mensagens. Dessas mensagens que dizem o armazenamento do iPhone está cheio ou o armazenamento do iCloud está cheio. Tenho certeza que esse é um dos motivos de muita gente estar vendo desse vídeo. Talvez seja o motivo de você estar vendo esse vídeo. Porque você vê, ah, o armazenamento está cheio, mas como assim? Essa mensagem não explica tão bem. E claro, esse vídeo também vai te ajudar a entender isso porque você vai compreender perfeitamente qual a diferença dos dois tipos de armazenamento e vai entender qual é o que está cheio, por qual motivo ele está cheio e também como gerenciar esse armazenamento e resolver esse problema de uma vez por todas. Bom, então primeiro de tudo a gente precisa diferenciar esses dois tipos de armazenamento. Esses dois tipos de memória, né? Então vamos começar falando sobre o armazenamento do iPhone que como o nome já diz é um armazenamento físico interno desse iPhone. Ele fica exclusivamente vinculado a esse aparelho. Então é literalmente uma placa que tem aqui dentro, tá? É o HD desse aparelho. Então tudo que está dentro desse aparelho está aqui no armazenamento do iPhone. É só isso. Então o meu iPhone tem o armazenamento interno dele o seu vai ter o do seu o meu iPad vai ter o armazenamento dele e assim por diante, tá? Então é um armazenamento físico vinculado apenas a este dispositivo. Esse é o armazenamento do iPhone. A gente vai destrinchando mais isso no decorrer do vídeo, tá? Não se preocupe. A gente tem também o armazenamento do iCloud, claro. E o armazenamento do iCloud ele não é físico, ele não é tangível. Por quê? Porque o armazenamento do iCloud nada mais é do que um serviço que a Apple nos oferece. É um serviço de nuvem. A gente ouve muito isso, né? Armazenamento na nuvem. Ou seja, é um armazenamento que a Apple nos oferece e que ele não fica nesse aparelho. Ele fica lá. Lá, espalhado pelo mundo nos servidores da Apple. E diferentemente do armazenamento do iPhone que ele fica vinculado a este aparelho o armazenamento do iCloud ele fica vinculado à sua conta. Ou seja, ele não fica vinculado a um aparelho específico. No meu caso, por exemplo ele está vinculado ao meu iPhone ao meu iPad ao meu Macbook ao meu Apple Watch então ele está vinculado a todos os meus dispositivos Apple. Ou seja, um armazenamento é físico, tangível e vinculado a um dispositivo em si ou seja, o armazenamento deste iPhone e o outro armazenamento do iCloud é um serviço que fica vinculado a todos os meus dispositivos porque ele fica vinculado à minha conta. Bom, além disso ainda existem duas grandes diferenças entre esses dois tipos de armazenamento. A primeira é que no caso do armazenamento do iPhone a gente não pode alterar esse armazenamento ou seja, não tem como fazer upgrade dessa memória não tem como aumentar essa memória nem diminuir ou seja, se você compra o seu iPhone com 64GB ou 128GB ou 256GB ou 512GB não interessa essa vai ser a memória do seu iPhone até o fim da vida útil dele ele não tem como alterar não tem como você fazer upgrade porque lembra que eu expliquei que a memória é física ela está aqui dentro é uma placa aqui dentro se você quiser se alterar você teria que literalmente abrir o seu iPhone e trocar a memória o que não é possível não tem como a gente fazer isso num iPhone tá? Então, lembrando o armazenamento do iPhone ele é fixo não tem como fazer upgrade não tem como aumentar é isso é a mesma memória do dia que você comprou até o dia que o iPhone vai se acabar tá? Em comparação a memória do iCloud o armazenamento do iCloud é o contrário como ele é um serviço como eu acabei de explicar é um serviço que a Apple oferece consequentemente ele é dinâmico a gente pode alterar ele a gente pode fazer um upgrade a gente pode ter 5 giga que é o padrão que a Apple dá pra todo mundo de graça a gente pode ter 50, 200, 1 tera então a gente pode alterar essa memória a gente pode comprar mais fazer upgrade novamente é um serviço então a gente não tem que abrir nada trocar a memória não é só a gente falar olha Apple eu quero comprar mais e a Apple disponibiliza no final desse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer o upgrade da sua memória do seu armazenamento do iCloud fica ligado e a outra grande diferença é quais são os tipos de arquivos o que é que eu posso salvar o que é que eu posso guardar na memória do iPhone no armazenamento do iPhone e o que é que eu posso guardar no armazenamento do iCloud tem uma diferença eu posso salvar tudo como é que funciona bom, existe deixa eu explicar no armazenamento do iPhone eu consigo salvar absolutamente qualquer coisa qualquer arquivo que esteja no meu iPhone está salvo na memória do meu iPhone ou seja fotos músicas vídeos meus aplicativos absolutamente qualquer coisa meus arquivos do WhatsApp tudo está salvo na memória do meu iPhone no armazenamento do iPhone enquanto que no caso do armazenamento do iCloud eu só posso salvar alguns tipos de arquivos são basicamente três um backup ou seja eu posso fazer o backup do meu iPhone uma cópia de segurança do meu iPhone e salvar no iCloud e salvar na nuvem beleza esse é um tipo dois fotos né então por exemplo meu iPhone está cheio está cheio de foto o armazenamento do iPhone está cheio e eu preciso e eu preciso limpar mas eu não quero apagar claro eu posso salvar no iCloud posso salvar sem problema nenhum lá e três arquivos como documentos PDFs planilhas arquivos como documentos de forma geral podem ser salvos também no iCloud através do programa arquivos que é um programa da Apple se você quiser compreender um pouco melhor como você faz essas três atividades ou seja como você salvar suas fotos no iCloud como você fazer backup no iCloud e como você salvar seus arquivos e documentos no iCloud eu tenho vídeos separados três vídeos separados ensinando cada uma dessas coisas vou deixar aqui na descrição vou deixar bem claro lá você vai dar uma olhadinha e pode aprender a como tirar o máximo de proveito do seu iCloud mas bom agora que você já sabe qual é a diferença do armazenamento do seu iPhone versus o armazenamento do seu iCloud e também claro o que é que você pode salvar em um e salvar em outro agora que você já entendeu tudo vamos para a prática que eu vou pegar meu iPhone aqui rapidão e eu vou te mostrar duas coisas um como a gente pode olhar o armazenamento do iPhone e o armazenamento do iCloud ou seja gerenciar esse armazenamento quem está cheio quem não está cheio quem tem espaço quem não tem e também como você fazer o upgrade do seu espaço do iCloud ou seja pô meu iCloud está com 5GB eu estou precisando fazer um backup estou precisando salvar mais documentos e tal e não tem espaço no iCloud como é que eu faço o upgrade como é que eu compro mais vou mostrar também rapidão olha só bom para gerenciar os armazenamentos na verdade é muito fácil tudo que você precisa fazer é ir aqui nos ajustes primeiro vamos olhar o armazenamento do iPhone é só você descer aqui até geral e aqui armazenamento do iPhone está vendo tocou em cima você vai esperar porque ele tende a demorar um pouquinho para carregar todo esse gráfico aqui então espera ele carregar aqui às vezes demora um pouquinho às vezes não no meu caso já carregou e como você está vendo aqui você consegue ver o que é que está ocupando espaço na memória interna do seu iPhone ou seja no armazenamento do aparelho como eu expliquei em todo o decorrer desse vídeo e aí você está vendo os aplicativos que ocupam mais separado por categoria e justamente a partir daí excluir o que você não precisa mais então ir vendo aqui o que é que está ocupando ou não e aí fazer todo esse gerenciamento do seu espaço lembrando que caso você queira gerenciar melhor suas fotos você pode também utilizar o link que eu deixei na descrição para aprender como deixar as fotos ocupando tão pouco espaço está vendo aqui está ocupando 2 gig e meio eu tenho mais de 12 mil fotos e está ocupando 2 gig e meio é realmente incrível esse processo bom aqui é o armazenamento do iPhone e o armazenamento do iCloud bom muito simples volta para a tela inicial você vai clicar aqui no banner com o seu nome que é o banner do ID da Apple depois você vai clicar aqui em iCloud e depois você vai clicar aqui em gerenciar armazenamento da mesma maneira que a gente gerenciou armazenamento do iPhone a gente pode gerenciar armazenamento do iCloud também e aí você está vendo no meu caso eu tenho aqui 200 giga eu vou explicar em seguida como você pode ter mais espaço e aí você vê o que está ocupando no meu caso uma grande parte em fotos documentos backup lembra tudo que eu expliquei no começo do vídeo que pode ser armazenado no iCloud documentos fotos e backups então é exatamente isso lembra que eu falei que eu estava ocupando 2.4 giga de fotos no meu iPhone pois no meu iCloud eu estou ocupando 85 85 giga ou seja eu tenho 2 giga no meu iPhone e 85 na nuvem de forma que eu deixo meu iPhone mais leve e com muito espaço de armazenamento mesma coisa aqui meus documentos e aqui o backup lembrando que se você quiser aprender a armazenar essas 3 coisas aqui no seu iCloud link na descrição aqui embaixo e aí por último mas não menos importante caso você queira fazer um upgrade ou mudar o seu plano é só tocar aqui em mudar de plano está vendo você vai tocar aqui em cima vai aguardar um pouquinho e aí você vai ver que hoje em dia a gente tem na verdade mudaram no começo eu tinha falado 50 giga 200 giga e 1 tera mas mudou agora só tem 200 giga e 2 tera lembrando que é um pagamento mensal então eu pago 10,90 por mês para ter esse espaço aqui se eu quisesse mais espaço 2 tera eu pagaria 34,90 aí fica a seu critério se você precisa de tanto espaço ou não então como vocês estão vendo é basicamente isso aqui hoje nesse vídeo você aprendeu exatamente tudo sobre armazenamento do seu iPhone e do seu iCloud tanto a diferença para que serve como gerenciar como limpar como aumentar o seu espaço o que é que pode mudar o espaço o que é que não pode enfim tudo que você precisa aprender esse foi um tutorial completo sobre armazenamento de iPhone e aí Cláudio se você gostou deixa seu like aqui embaixo seu joinha se inscreve no canal e aperta no sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e também comenta aqui embaixo deixa seu feedback que eu sempre gosto de conversar com vocês comentar de volta fazer esse bate-papo aqui embaixo nos comentários é sempre muito legal essa interação beleza? então até o próximo vídeo tchau tchau